Mas, por exemplo, pensar numa empresa. Você lidera uma empresa. Se você só tomar decisões populares, essa empresa, ela vai quebrar. Aí já era. Já era. Você vai ter que tomar algumas decisões agora importantes para o negócio, que vai doer. Não são decisões que não são populares. Como você vai pegar e falar assim, olha, você quer se aposentar? Não vai mais agora. Não, mas a gente combinou. Não, mas, cara, você vai precisar contribuir por muito mais tempo. É difícil tomar decisões populares. Mas a boa notícia é que nós, os consumidores, os poupadores, estamos cada vez mais empoderados com informações e opções de buscar a nossa independência financeira para não depender, não necessariamente precisar depender do governo, nem, se você for um empregado CLT, da sua empresa, que muitas vezes oferece um plano de previdência para os seus funcionários, e você buscar a sua independência financeira com a sua disponibilidade, vontade, apetite a risco, horizonte de investimento, com a sua cara. E é totalmente possível hoje em dia. E é possível ficar ricão, como você falou, se começar cedo e usufruir ao máximo dessas possibilidades fiscais. Com que idade você ficou ricão? Em que momento da sua vida você atingiu a sua um pouco mais de liberdade e prosperidade financeira? E ao que você atribui esse momento? Olha, acho que o mais difícil é identificar esse ponto, ficou ricão, ficou independente, financeiro, acho que é... Não, foi só uma brincadeira. Eu sei, eu sei. Mas eu, por exemplo, o PGBL, a lei que criou o PGBL, foi criado em 1998, em 1998. Se eu não me engano, minha primeira previdência começou em 1998. Então, desde 1998, todos os meses, eu contribuo com 12% da minha renda tributável. E isso faz uma diferença. A disciplina financeira, um pouco de seis palavras, disciplina de chovo ou faça sol, o mercado subiu, juros, crise, guerra e tal. Essa disciplina financeira... Aliás, eu fui num congresso uma vez, logo depois de 2008, depois da crise, com o mercado desabaro ali em 2008, que tinham três prêmios Nobel até no painel. E perguntar... E aí, todo mundo, os baby boomers tinham visto as suas riquezas, né, despencarem. E todo mundo achou que houve uma destruição de riqueza no mundo. Duas coisas que eu aprendi com eles. Uma, eles falaram que a variável mais importante para a previdência deles, que também estavam sofrendo naquele momento com a queda dos mercados, foi a disciplina de você poupar todo mês, todo ano, durante todas as intempéries e momentos de vida que você viveu, ou muito mais se você aplicou em renda fixa, renda variável e tal, mas essa disciplina é o carro-chefe. E a segunda, que eu achei super interessante a pegada dele, é que ele falou que não houve uma destruição de riqueza. Houve uma transmissão de riqueza de uma geração para a geração mais jovem que estava vindo, que ia ter a oportunidade de investir aos preços mais baixos que o mercado está oferecendo. Então, eu achei uma visão otimista. Não é uma destruição de riqueza, é uma transmissão de riqueza. Isso eu achei interessante. É, se for para pensar, a gente passa um pouco por isso hoje, essa transmissão de riqueza, porque olha só a lógica. A gente hoje, pensando em uma pessoa mais jovem, até nós, de certa forma também, mas acho que especialmente os mais jovens, eles usam o Spotify, que de certa forma não dá um resultado, um lucro líquido ali na ponta suficiente. Então, no final das contas, a empresa não dá lucro, então existe quase que um subsídio para as pessoas que ouvem, já que o preço é muito baixo pelo valor que você recebe. Todas as músicas do planeta. Aí você vai olhar para um Uber, um pouco da mesma lógica. Eles usam o Uber, não precisam comprar um carro, etc. É bom para eles financeiramente, a empresa dá prejuízo. Aí eles vão pedir comida, não vão no mercado, vão pedir numa Rappi, num iFood. Cara, aí vai dar prejuízo esses negócios também. Aí os caras vão assinar um stream para assistir todos os catálogos do mundo. Aí vai Netflix, sei lá, HBO, Prime Video, não sei o que lá. E aí eles lá brigando para tentar dar algum lucro. Então, o que você vê? Você vê essas startups, grandes empresas que foram, de certa forma, financiadas por fundos de Venture Capital, que geralmente investem com o capital de quem tem mais dinheiro, geralmente das pessoas mais velhas, investem em empresas que hoje não dão resultado, mas no final das contas, subsidiam a vida dos mais novos. Então, você está vendo uma transmissão de riqueza das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas também, no final das contas. Então, tem um pouco dessa lógica acontecendo, né, cara?